As soluções de autoatendimento já estão bastante disseminadas e aqui no Firturecom o Anex está introduzindo o reconhecimento facial. O que isso inova, quer dizer, o que isso traz de vantagem para a varejista que ia adotar essa solução? Ele agiliza o processo de atendimento do consumidor e evita as filas que muitas vezes fazem com que os consumidores desistam de uma determinada compra. Que tecnologias estão por trás disso? Nós colocamos os nossos algoritmos de inteligência artificial que é baseado em análise de imagens e através desses algoritmos nós conseguimos identificar os consumidores. Quando a máquina faz o reconhecimento facial, que tipo de informações ou que tipo de vantagem isso tem para o consumidor? Para o consumidor é agilidade no processo de atendimento, ele consegue com poucos cliques efetuar uma compra em uma loja física. Legal, você faz uma demonstração agora? Ok, vamos lá. Eu iniciei o processo de compra, ele já me identificou, o meu nome está aqui. Aqui são meus últimos pedidos para agilizar esse processo de atendimento. E dessa vez eu vou escolher um café com leite. O valor é esse, eu finalizo o pedido. O meu cartão de crédito, ele já está previamente cadastrado, então eu posso usar esse cadastro para finalizar a compra. Só por conta de segurança, colocamos uma senha, confirmamos o pagamento e está feito o pedido. Agora o garçom, ele sabe que eu fiz um pedido através da minha foto e ele vai trazer o meu pedido numa mesa dentro do restaurante. A sua foto vai para o garçom então? Sim, o garçom vai ter essa imagem, ele vai saber quem fez o pedido e qual foi o pedido que eu fiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.